Muito bem, esse que você está vendo aí na foto é o Anderson Torres, o ex-ministro do Bolsonaro, ex-ministro da Justiça. O Anderson Torres foi para os Estados Unidos antes que acontecesse aquelas cenas lamentáveis que nós vimos em Brasília. E ele está sendo investigado, dentre outras coisas, por ser uma das pessoas que propiciaram aquelas cenas lamentáveis que ocorreram no Distrito Federal. E aqui tem uma manchete importante do jornal O Dia, que é Polícia Federal encontra na casa de Anderson Torres minuta para Bolsonaro mudar o resultado das eleições. Vamos aqui à notícia do jornal O Dia. Os agentes da Polícia Federal encontraram, durante a operação de busca e apreensão realizada na terça-feira 10, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a minuta de um decreto para que o então presidente Jair Bolsonaro, PL, estabelecesse o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira 13, pelo jornal Folha de São Paulo. A medida teria como objetivo mudar o resultado da eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva, em uma clara manobra de golpe. Agora, a PF vai iniciar as investigações para esclarecer em que circunstâncias a minuta foi elaborada e se ela chegou a ser discutida com Bolsonaro ou alguma outra autoridade do governo à época. Se tivesse sido publicada, o decreto seria inconstitucional. Está aqui a foto do ex-ministro golpista Anderson Torres ligado ao bolsonarismo. E ele agora está muito encrencado, deve chegar, de acordo com informações que nós temos na sexta-feira amanhã, sexta-feira 13, já é emblemático e poderá ser preso, porque ele já teve a prisão decretada e vamos ver como é que vai ser o desfecho. E quem está também bastante encrencado é, nada mais, nada menos, que o procurador-geral da República, que está sob pressão, Augusto Aras. Olha só, procuradores pedem a PGR para investigar Jair Bolsonaro. O núcleo diz que se Bolsonaro se engajou na disseminação de informações faltas após a eleição, então ele precisa ser investigado. Olha só, o grupo de 80 integrantes do Ministério Público Federal, MPF, pediu nesta quinta-feira 12, para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo crime de incitação. O núcleo diz que Bolsonaro se engajou, aqui, vou botar aqui, para a gente ler completamente aqui e destacar esse trecho, olha. O núcleo diz que Bolsonaro se engajou na disseminação de informações falsas após o resultado da eleição presidencial no dia 30 de outubro de 2022, quando Lula Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Os procuradores pedem ainda que as atitudes de Bolsonaro sejam investigadas em inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre os atos golpistas que ocorreram na Praça dos Três Poderes no último domingo 8. É outro que está muito encrencado, Jair Bolsonaro está muito encrencado. E agora nós vamos acompanhar os desfechos dessas investigações. O que é importante destacar é que isso não pode passar em pune, não pode passar em branco. Vamos acompanhar aqui uma reportagem da TV Brasil sobre essa descoberta aí, dessa minuta do Anderson Torres, que foi alvo de busca e apreensão na casa dele, por isso a PF encontrou essa minuta golpista preparada. Vamos ver o que eles vão alegar. Vamos lá para a reportagem da TV Brasil. A gente vai começar pelo Pedro, porque o ex-ministro Anderson Torres admitiu hoje pelas redes sociais e guardou em casa um documento que sugere um plano para alterar o resultado da eleição presidencial. Ao vivo, o Pedro traz os detalhes para a gente. Pedro, boa noite para você. Olá, Paulo Catiúcia. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, trata-se de uma minuta, ou seja, uma proposta para um decreto para que o então presidente Jair Bolsonaro instaurasse um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e com isso alterasse o resultado das últimas eleições presidenciais. Esse documento foi encontrado pela Polícia Federal em uma ação de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, que era ministro da Justiça do governo Bolsonaro e, mais recentemente, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo do qual ele foi exonerado no último domingo, depois dos ataques golpistas contra a sede dos três poderes aqui em Brasília. A informação foi divulgada, primeiramente, pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo próprio Anderson Torres, que, por meio de uma série de postagens no Twitter, se defendeu. Ele disse que essa minuta foi recebida por ele, mas que foi descartada, jamais seria implementada, e que ele só estava guardando o documento para que fosse triturado depois na sede do Ministério da Justiça. Torres também disse que esse vazamento foi feito fora de contexto e que ajuda a alimentar narrativas falaciosas. Paulo Catiúcia. Ok, Pedro, obrigado pelas suas informações. Muito bem, está aí a reportagem da TV Brasil sobre o ex-ministro golpista do Bolsonaro. Vamos ver o que eles vão alegar na sua defesa. É claro que todos merecem o amplo direito de defesa, isso deve ser uma coisa que vai ser respeitada pela Justiça, mas que se punam os responsáveis por aquelas cenas lamentáveis de depredação do patrimônio público. Gente, obrigado. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal para receber nossos últimos vídeos e as últimas notícias. A gente está trabalhando muito para trazer para vocês informações importantes e também as análises. Aqui também nós temos lives quase que diariamente, Então se você se inscrever, você vai receber todo esse conteúdo, ok? Muito obrigado e até a próxima!